Aula de como lixar os macacos Borracheiro Valdemir Ensinando como lixa o macaco Ele está vestindo calça cowboy De zíper atrás Apertada Mostrando a delicadeza Como lixar Cursado pela Vipal Já diz tudo Cursos de pau Diga olá para a nossa câmera Discreta ou Indiscreta E aí sensível Não vai dizer olá mesmo Diga olá para a nossa câmera Você está na câmera Indiscreta Diga olá para a nossa câmera